Ainoa, irmã da noiva, prazer. Você deve ser... Davi. Pelo jeito, você é o caçudo dos irmãos. Você tem. Eu gosto de passear. Eu gosto de conversar, gosto de cantar. Eu também gosto de ser diferente. Então é perfeita pra mim. Eu também gosto de tudo isso. Eu vou estar esperando por você daí. Não importa. Não importa o tempo que eu tiver que esperar. Um dia... Um dia, irmã, nos casaremos. Eu sei. Eu também... Sinto a sua falta. Não. Fica. Também preciso pegar um pouco de sol. Ainoa... Me perdoa. Pelo quê? Por te evitar por tanto tempo. Tudo bem. Não. Eu sei que eu fui injusto com você. Aliás... Foi com você que eu errei primeiro. Foi com você que eu... Dei o meu primeiro beijo. Eu sempre te amei, Davi. Sempre. Eu também não. Eu te amo muito. Não. Não. Você me amou igual ou até menos. Amou as outras tantas esposas com quem se casou? Sim. Eu não tenho mais como corrigir isso. Eu quero me consertar com você. Como, Davi? Vem comigo. Eu te mostro. Não, mas as crianças... Deixa eles. Falo com eles depois. A Uriji fica de olho em eles. Vem. Você tem certeza? A Batisseba... Ela sabe. Ela sabe muito bem da sua importância na minha vida. Vem comigo. O que tanto você olha no pátio? Davi. Acabou de passar ali. O que ele foi fazer lá? Falar com a Inuã. Como ele tá? Daquele jeito dele. Que jeito? Carinhoso. Charmoso. Lindo. Eu odeio o Davi. Me calma. Odeia tanto que daria de tudo pra ser chamada nos aposentos dele essa noite. Você acha que ele vai voltar a nos chamar? Claro. O Davi gosta de variedade. Daqui a pouco ele se cansa da Batisseba. E arruma outra melhor. E é isso também. Às vezes eu fico pensando como teria sido se eu tivesse ficado com o Bautião. E eu com... Esquece. Joab. Deixa eu me calma. Não fala um negócio nem assim. Ele nunca mais te procurou. Melhor assim. Não ia dar em nada mesmo. Será? Fiquem. Não quero mais. E que bem você, menão? Ele tinha vontade de brincar. Só isso. Ele que nada. Ele só tá assim. Porque o pai apareceu e não falou com ele. Ele veio. Nem vi. O pai nunca chama a gente pra nada. Ele não gosta da gente, Adonis. Ele só gostava do que ele abre o bebê que já morreu. Mas por quê? Você não sente falta dele? Eu não. Vocês que são bobos de ficar esperando pelo pai assim. Não me chamam de bobo. Se você pudesse ver seu cara, tava concordando comigo. Você que é bobo com esse cabelo ridículo. Sou nada. Pare com isso. Para, Aminol. Para, para, para. Foi ele que começou isso. Chega, chega. Chega. Vem aqui. Eu sei por que vocês estão assim. É o pai de vocês, não é? E se vocês parassem de fingir que não sentem a falta dele? E quem disse que eu senti a falta dele? Você está chorando? Já tinha me conformado que você nunca mais ia me chamar. Ainda está muito chateado. Eu vejo como ele me evita. E se você chamasse ele para passar um tempo com você? Você acha que eu já não tentei isso? Dora? E aí E aí E aí Me dá E aí Amém.